Quer aprender como fazer esse lindo panda de biscuit? Então fica comigo que eu te mostro como. Olá, meu nome é Viviana, sou professora de biscuit há mais de 12 anos e já ajudei centenas de pessoas a aprenderem a fazer noivinhos de biscuit do zero, de forma simples e prática, através do meu curso de modelagem biscuit, que está no primeiro link da descrição. Então, dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você também vai adorar. Hoje vamos fazer juntos esse panda super fofucho e vocês vão ver que com o passo a passo certo fica muito simples e o de vocês também vai ficar lindo. Eu tento simplificar o máximo possível para que todo mundo consiga obter um resultado bonito no trabalho e parar de ficar com medo de trabalhar com essa massinha que é uma delícia. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, corre aqui embaixo, já se inscreve, ativa as notificações para você receber um aviso sempre que tiver novos vídeos bonitinhos, fofinhos que nem esse. Então vamos para a aula. Para começar, eu pego 15 gramas de massa branca e eu vou pegar uma bolinha de 2,5 cm, eu apoio e eu vou recobrindo devagarinho, tentando não deixar entrar muito ar, tá? De preferência que não entre ar e daí vocês vão enrolando. Às vezes no começo é um pouquinho difícil, mas é só um pouquinho de prática e vocês já pegam o jeito. Agora, eu tento deixar ela o mais ovalada possível e eu começo a puxar então, para que a parte da bochecha fique um pouquinho mais saliente. Então, na verdade, ela vai começar a ficar mais triangular. Não sei se vocês conseguem notar. Então, nessa parte aqui, da metade para cima, eu dou uma afundada que é onde vai entrar os olhinhos. Então, eu sempre afundo no meio e depois com os dedos, eu gosto de marcar que eu acho que afundando o dedão fica bem certinho, assim, o espaço onde tem que ir o olhinho. Ó, deixei afundado ali os olhinhos e eu vou pegar bem pouquinho de massa na cor preta e eu faço em forma de gotinha e daí eu aperto e eu vou modelando, eu vou apertando e esticando para o lado que eu quero que ela abra. Então, ela fica uma mancha meio caidinha. Eu não deixo muito redondinha. Poderia deixar redondinho. Inclusive, se vocês fizerem vários, por exemplo, para um topo de bolo, que esse tamanho até que é legal para topo de bolo, vocês podem fazer alguns com o olho assim e outros com o olho mais arredondadinho. Então, já muda um pouquinho a personalidade, o rostinho. Agora, eu vou marcar com delicadeza aquela boquinha, então, vai ser como se fosse um M ao contrário. Deixo num cantinho secar e vou para o lado do corpinho. O corpo são 13 gramas de massa, também branquinho, recubro também uma bolinha pequenininha de 2,5 cm, eu vou recobrindo e daí eu vou enrolando e tento deixar em formato de coxa. Fica uma gotinha, então. A parte de cima eu sempre deixo mais fina, que é onde vai encaixar o pescocinho e a parte da barriguinha mais gordinha. Eu já gosto de apertar para ficar retinho e não ficar caindo, então, ela consegue ficar com o bumbumzinho assim achatadinho. E eu já marco um pouquinho onde vai entrar as pernas. Para a perninha, eu pego 2,5 gramas de preto, eu faço um rolinho, eu sempre achato ali o lado onde vai ficar o pezinho, daí eu gosto de dar uma afundadinha. E vejam que fica como se fosse a coxa, e daí um afundadinho e a perninha. Bem simples, todo mundo consegue fazer juntinho. E esse modelo vocês conseguem fazer para diversos animais, que dá um resultado muito bom. Para fazer a cabecinha, a gente vai furar ali, de preferência que seja um arame galvanizado, que daí não enferruja, tá? Tem lojas de material de construção. Vocês colocam uma gotinha de colo e colocam de um até o outro, né? Da cabeça até o corpinho. E depois, com um pouquinho de paciência, eu uso a estequinha lisa para unir. O narizinho, aqui a gente pode brincar, pode fazer um narizinho mais avermelhadinho, ou marrom, e pode fazer um nariz pretinho, pode ser maior ou pode ser menor, para dar um pouco de personalidade também. As orelhas, eu faço duas bolinhas, eu dou uma achatadinha na bolinha, e daí eu, com um pouquinho de água, eu pressiono e ela fica certinho. Então, isso daqui serve para a orelha de panda, para a orelha de ratinho, tá? E se for ratinho, de preferência, a gente acaba botando uma orelha um pouquinho maior, para ficar mais charmosinho. Mas é a mesma coisa. E com a estequinha e um pouquinho de água, a gente dá essa alisada. Qual que é o problema de trabalhar com água e massa preta e branca? Mancha pra caramba! Então, depois você vai com um cotonetezinho úmido e dá uma limpadinha. Pra fazer a mão, a gente faz a mesma coisa, eu uso duas gramas, um pouquinho menos do que na perna. Também achato a pontinha, onde vai ser a mãozinha. Eu estico assim, um pouquinho afundando com o dedo ali. Então, ela fica mais, com a forminha assim, mais pontudinha. Ó, afino só um pouquinho aqui o braço. Eu já coloco aqui, eu posso colocar uma gotinha de cola. Como tá tudo bem úmido aqui, eu só vou pressionar que ele vai ficar no lugar certo. E eu posiciono o bracinho do jeito que eu quero. Aqui eu quis fazer ela com essa carinha assim, meio pidona, né? Com os bracinhos pra cima, como quem tá meio dengosa, brincando. Então, eu coloquei os dois pra cima. Mas vocês podem escolher outras. Pode ser pra baixo, pode ser segurando um bambu. Aí, vai dar criatividade de vocês. Pra fazer os olhinhos, eu dou mais uma afundadinha. E agora, eu vou pegar um pedacinho de massa menorzinho, branco. E eu vou colocar. Eu posso deixar ele bem redondinho. Ou eu também posso dar um leve formato de gotinha nele. Pra ele ficar com um olhar assim, mais carinhosinho, mais meiguinho. Então, daí vai também de vocês quererem, por exemplo, dar um pouquinho de personalidade pra cada um. Então, vocês podem fazer um olhinho mais caidinho, um olhinho mais redondinho. E isso vai deixar ele ou mais acordado, ou mais trichinho, ou mais carinhoso. Então, é nesses detalhes que a gente consegue personalizar e fazer, assim, dar um toque bem charmoso nas peças. Agora, eu vou esperar secar, de preferência, pelo menos umas três horinhas. E agora, eu desenho a parte de dentro preta, com lápis, pode ser. E depois, com um pouquinho de tinta acrílica preta, eu faço essa bolinha. Deixo secar e eu faço aquele pontinho branco pra dar aquela luz que eu acho que fica lindo. Eu acho que todo olhinho tem que ter um pontinho de luz pra ficar mais charmosinho. Pra boca, pode fazer com tinta, mas eu acho que quando a gente faz com massa, fica muito melhor o acabamento. Só que dá um trabalhinho. Então, se vocês ainda não tiverem, assim, muita prática, faz com uma caneta permanente que fica bom. Eu coloquei um pouquinho dessa massa. E agora, eu vou fazer mais um fiozinho bem fininho e vou fazer a parte da boquinha. Então, eu vou tentando contornar aquela marquinha que eu já tinha feito e tiro o excesso. A boquinha, a gente pode dar muita expressão. Se eu fizer, dependendo de como eu fizer aqui, eu posso deixar mais sério. Se eu subir e eu vou subir as pontinhas e deixar mais arredondadinho, ele fica sorridente. Se eu pegasse essa estequinha e afundasse bem ali embaixo, eu já abri uma boquinha, por exemplo. Podia fazer ele bocejando. E aqui está o panda finalizado. Foi muito rápido de fazer. Eu botei só um pouquinho de blush, assim, pra ele ficar mais fofinho. E já tá pronto. Eu vou colar numa base com bambu. Então, de uma peça simples, a gente pode incrementar e fazer um quadro de maternidade. Pode fazer um topo de bolo. Pode fazer várias peças usando esse ursinho super fofinho. O que vocês acharam? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, comentem. Digam o que vocês estão achando. Adoro o comentário de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber avisos sempre que tiver novos vídeos. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula.